O que é que precisa ser feito para promover mais igualdade no seio da sociedade? Como a doutora Marissa disse, já há muito que está a ser feito, mas há que aprofundar mais. Eu acho que um dos mecanismos que até o ICIEG promove é trabalhar na institucionalização da igualdade de género. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, o Estado, cabo vadiano, tem que efetivamente, não somente a nível discursivo, comprometer-se com a igualdade de género e comprometer-se a cumprir com as convenções que foram assinadas pelo nosso país, entre elas a CEDAO, Beijing, entre outras. Mas porquê? Porquê é que eu estou a dizer que tenho que passar de um processo discursivo para um processo mais institucional? Porque a promoção da igualdade de género não é uma coisa que acontece por si só. Se formos esperar, só para as dinâmicas sociais, tais como estão hoje em dia, podemos esperar aqueles 286, pomos mais 286 em cima, ok? Temos que desenvolver um quadro legal que efetivamente promove a igualdade de género. Mas não só estou a dizer um quadro legal como a lei da VBG, que promove a igualdade de género na administração pública, que promove a igualdade de género na distribuição de recursos do Estado, ok? Que promove efetivamente que todas as áreas da sociedade, sendo que a questão de género é uma questão estruturada, é uma questão extranversal, em cada setor, em cada ponto, em cada coisa, se trabalha esta questão. Muito se diz que nós temos a pretensão de crescer não sei quantos porcentos. Uma boa e má notícia, temos somente 51% da população ativa, ou seja, somente 51% das mulheres em idade trabalhar é população ativa, ou seja, temos um outro 50% para arrastar, não só para a sua autonomia económica, mas sobretudo para alavancar o desenvolvimento do nosso país. Para como é que vamos conseguir isso, para além do desenho de políticas públicas que o ICIEG tem, tem o Plano Nacional de Igualdade de Género, tem diversos instrumentos, é investimento, investimento público. Há falta de investimentos? Nós não podemos falar de igualdade de género se nós não falamos efetivamente em investimento. O orçamento do ICIEG hoje representa 0,04% do total do orçamento do Estado. Muito bem. Primeiro, eu acho que há uma necessidade de investimento na própria instituição, mas também que os outros setores investam nesta questão. Agricultura, economia digital, economia azul, tem que haver um efetivo comprometimento, um investimento público, porque são questões que já foram aceitas, já foram aprovadas através do PNIC. Agora, temos que passar da parte discursiva à parte real. Precisamos de investimento e, sobretudo, eu acho que é justo que os recursos neste país sejam distribuídos de forma igualitária, para todos e para todas.